Olá! Eu me chamo Thiago Costaques. Eu sou artista plástico e ambientalista. Eu realizo há 5 anos em São Paulo o projeto SOS Terra, um projeto artístico e ambiental que usa o poder da arte como veículo da causa sustentável, visando tocar corações e mostrando os duros índices que são apresentados hoje por cientistas do mundo inteiro com relação a problemas ambientais. Música Música A body's a belt for making love A body's a power to stake in deep underground Nothing can protect us from an engineering Love, engineering love, engineering love Love, engineering love, engineering love A Fernanda Tavares é a top model mais sustentável que eu conheço. Ela já recusou milhões de dólares para não desfilar com casacos de pele, protagonizou a campanha do PETA ao lado de grandes nomes como Stella e Paul McCartney e fez ainda várias outras campanhas internacionais para entidades ambientais em todo o mundo. Música É sem palavras sermos em nossa causa um dos maiores nomes da moda internacional e que já foi capa de quase todas as revistas ao redor do planeta. Música 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 Ela encarnou uma sereia agonizando em uma poça de petróleo, humanizando, mostrando o sofrimento de milhares de animais mortos em desastres ambientais durante a história. Nós precisávamos de uma mulher mais longe de linha, com traços fortes, onde a dor pudesse saltar os olhos do observador. E Fernanda era a pessoa certa para isso. Música Dos recursos naturais. Música 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 O Carlos Casagrande tem um coração enorme e é alguém realmente muito preocupado com a causa verde, sempre, sempre disposto, sempre disposto, sempre disposto, sempre disposto a me dar as mãos nesta luta. Ele defende medidas sustentáveis em seu discurso, principalmente ligadas à educação e à conscientização ambiental. Música 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 Tchau, tchau 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 Tchau Tchau